Cara, eu vi uma publicação nas redes sociais e eu quero falar sobre ela a respeito desse cara aqui. Irmão, quando a gente normalizou o absurdo de ser humano que esse cara é? Brother, Alan Rusch, o cara caiu de um avião e tá aí na Série A jogando, metendo gol, tendo vida de atleta, jogador de futebol de alto nível. Cara, isso é muito grandioso. A gente tá falando da maior tragédia de futebol, de um acidente aéreo envolvendo uma equipe de todos os tempos. Dezenas de pessoas morreram, praticamente o time inteiro da Chape. Nós tivemos o Jackson Fulman sobrevivendo, acabou perdendo uma das suas pernas. E o Neto, por conta das dores, das lesões na coluna, teve que parar de jogar. O Alan Rusch, o cara, ele conseguiu se recuperar. E não só voltou a jogar futebol, mas tá jogando futebol em alto nível. Ele é titular nesse momento do Juventude, foi fundamental pro acesso da equipe. O Juventude faz um baita campeonato. Tá nas quartas de final do Campeonato da Copa do Brasil e bem no Campeonato Brasileiro. Com o Alan Rusch, sem sombra de dúvidas, sendo um dos melhores jogadores do campeonato. Cara, esse cara é uma atrocidade, né? É um nível de superação que tem que ser exemplificado, né? E tem que ser aclamado no mundo todo. Toda vez que vocês virem esse cara em algum lugar, brother, parabenizem ele por tudo que ele passou e por tudo que ainda vem vivenciando no futebol. Então, vamos lá.